Não acreditei quando essa receita ficou pronta. Fica uma delícia e você vai se surpreender com o resultado. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra começar nossa receita vamos cortar 500 gramas de brócolis. Já aproveite e deixe um boa noite pra mim. Escreve aí abaixo de que cidade que você está vendo esse vídeo pra eu te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Reserve os brócolis aí ao lado. E em uma outra tigela nós vamos acrescentar 500 gramas de peito de frango picado. Vamos temperar com uma pitada de pimenta do reino a gosto. Meia colher de chá de sal, uma colher de orégano, meia colher de colorau e três colheres de azeite. Misture tudo muito bem para que o tempero agregue em todo o frango. Feito isso, reserve aí ao lado. E em uma outra tigela nós vamos acrescentar uns brócolis. Vamos temperar com meia colher de sal, uma pitada de pimenta do reino a gosto e três colheres de azeite de olívia. Misture tudo muito bem. Reserve aí ao lado. Agora em uma travessa nós vamos acrescentar todo o frango que acabamos de temperar. Espalhe tudo muito bem. Em seguida, por cima dos frangos, vamos acrescentar todo o brócolis. Gente, o abraço de hoje vai para a Regina, ela que fala de São Bernardo, do Campo São Paulo. Regina, um abraço, minha querida, que Deus abençoe você e toda a sua família. Após acrescentar todos os brócolis aqui, reserve aí ao lado. Em uma outra panela nós vamos acrescentar 70 gramas de margarina. Misturar muito bem e esperar essa margarina derreter completamente. Feito isso, nós vamos acrescentar 70 gramas de farinha de trigo. Misturar tudo muito bem. E nesse ponto nós vamos acrescentar 700 ml de leite. Vai acrescentando o leite aos poucos, tá ok? E vai misturando muito bem até dar o ponto. Olha gente, perceba que ela começa a engrossar. E olha, esse é o ponto da nossa receita. Um creme liso e homogêneo. Já pode parar de mexer e acrescentar todo esse creme em cima dos brócolis. Feito isso, espalhe tudo muito bem. Agora vou cobrir com uma folha de papel alumínio. Vou levar a forno pré-aquecido a 200 graus, por aproximadamente 30 minutinhos. madrugues. Um amigo, um avó pré-aquecido a 100 graus independentistas. E sozinho, uma coisa lágrima passada. Vamos ao passo aGE. Vamos cá.